E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando com vocês, é Alex fazendo mais um vídeo aqui no canal E pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo muito top, como eu sempre falo, né? Sempre eu vou trazer um vídeo top, mas sempre é um vídeo top Deixa muito like, pessoal Pessoal, eu quero bater uma meta de 10 mil inscritos, eu preciso contar com vocês Eu posso contar com vocês? Se inscrevam, compartilha muito, muito, muito esse canal E hoje, a gente tá aqui com papelão de novo Estamos com papelão Vocês gostaram muito da casa de papelão, de tudo que a gente fez Até ter um vídeo construindo a casa É o que mais tem views no canal, tá com mais de 2 mil Mais de 2 mil visualizações, agradeço muito a vocês E agradeço muito ao Gui Nobre, que divulga meu canal E eu tô muito feliz, quem sabe um dia eu não tenho a honra de conhecer eles, né? Mas vamos, se Deus quiser, passo a passo, tudo vai dar certo Me sigam no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo Me sigam, vão lá Eu sempre faço story, eu falo o que eu vou fazer, o que eu vou gravar, sabe? Vamos lá E hoje, o que a gente vai fazer com os papelão? Você vai fazer outra casa? Sim, vamos fazer outra casa de papelão Mas vai ser uma outra casa diferente Bem diferente O Gui Nobre me desafiou, vocês viram no vídeo passado Ele me desafiou a fazer esta casa de papelão móvel Agora que o Caminho... Não, eu tô muito feliz Ele me desafiou a fazer uma casa de papelão móvel Como vocês viram, móvel Ele falou, Alex Pessoal, antes que alguém fale Eu não tenho WhatsApp dele, só pra falar, sabe? Eu não é meio assim fácil de conversar Mas ele falou, Alex Faz uma casa de papelão móvel Vocês viram, eu até postei no canal passado O vídeo passado Ele me desafiando Então eu falei, eu vou fazer E o que que seria? Alex, como que vai ser móvel? Eu não vou ficar falando muito Vai ser na carreta do trator Vai lá fora O papelão é a mesma medida Esse daqui acho que é só um pouco maior assim De largura, sabe? Ele tem mais volume E a gente vai lá fora Agora eu vou mostrar a carreta que a gente vai fazer E o Gui Nobre desafiou E eu vou cumprir esse desafio Então, até lá fora Pessoal, tamo aqui, ó Vamos fazer a casa móvel Eu nem tinha mostrado no trator Ó o tratorzão Na carreta, né? A casa móvel na carreta Nem deu tempo de mostrar Meu pai já chegou Ela já começou a fazer Acabei até esquecendo Ó, já tá? Ó que da hora Casa móvel Prendeu tudo aqui, ó Tudo aqui com arame, ó Com bambu do lado de lá Pra se segurar firme, ó Ó, ó Ó, não mexe nada Silver tape Top demais Olha, meu pai tá aqui, o louco Ó como ficou grande aqui, ó Ficou um barracão Ficou muito top Ainda não terminou Hora que terminar Eu vou voltar com vocês E aí, pessoal Olha, eu nunca achei que a gente ia fazer outra cara de papelão Assim Aquela lá foi muito da hora Eu fiquei com muito dó Depois que acabou caindo aos poucos Aí a gente fez o vídeo destruindo, né? Mas aí, como o Gnob Você tá divulgando o meu canal Ele gosta do meu canal Ele gosta dos vídeos Tem uns que ele gosta mais, sabe? Chama mais atenção Como a casa E ele falou Alex Vou desafiar Desafiar você em vídeo O que que aconteceu? Ele tá aqui A casa tá aqui O que ele falou Rognobre Conseguimos Ó Na carreta Porque ele falou Uma casa móvel O que que você vai pensar? Vou fazer num caminhão Vou fazer num carro Né? Mas a gente fez num trator E aqui, ó O espaço que tem É bem grande E... A gente tá com umas ideias Graças à ajuda do meu pai Do Lucas Minha Eles fizeram a maioria da coisa Ó Aqui, ó Por dentro Os bambus fortes, ó Eu achei que não ia dar certo Mas graças a Deus Deu tudo certo Então deixa o like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Tá aparecendo aqui, ó Editor, não esquece do Instagram Não esquece E... Isso daqui é o sagratinho Parece um peixe Que é o olhinho Isso é um peixinho E... Aqui tá descolando Mas aqui é pouco Aqui é... Aqui nem era pra passar Ele já tá firme Então, pessoal Se tiver muito Mas muito, 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 muito like A gente vai passar a noite Se tiver muito like Nós vamos passar a noite aqui A gente já vai gravar o vídeo hoje Aí nós vamos soltar Assim que tiver bastante like Eu vou pedir uma meta Sem like Sem like Eu solto o vídeo Que a gente passou a noite Na casa móvel Mas não vai ser aqui Vai ser no sítio Lá onde eu fiz o vídeo Que tem aí no canal O vídeo lá do sítio Que a gente passou Se tiver muito like Eu vou passar a noite aqui Eu já vou soltar o vídeo Então Eu vou com o Lucas Vai terminar aqui A gente vai fazer a porta já E depois na volta com vocês Beleza? Então deixa sem like Pra me soltar o vídeo E compartilhem com amigos Amigas Tio, tia Família inteira Pai, mãe Tudo mundo Beleza? E se inscreva se não é inscrito É... Deixa eu ver um jeito Se não pega o vídeo Oi! Oi! Nossa, é o pessoal E aí pessoal Beleza? Olha minha casinha aqui Casinha de um caso Olha lá de papelão Ficou pronto Meu pai ajudou a fazer Praticamente tudo Ele fez Ele com o Lucas Me ajudou Agora eu não sei aqui O final Como ficou E sobrou um papelão ainda Cobriu o chão aqui Daí varreu antes de começar Então pessoal Deixa muito like Eu quero agradecer O cara da fábrica Quando a gente comprou o papelão Ele viu o vídeo Ele gostou O dia que eu fui buscar lá Ele fez bem mais barato o papelão também E isso eu fico muito feliz também Muito gratificante Saber que a turma gosta do canal Assiste Ajuda a gente E eu estou muito feliz Estou muito feliz Porque vocês sabem Aqui eu não ganho dinheiro ainda Nem é monetizado meus vídeos E mesmo se ganhasse Eu sempre ia estar muito investindo no canal Ajudando todo mundo Mas se Deus quiser A gente vai monetizar esse canal Se Deus quiser E está pronto Eu não sei se vocês gostaram Como que foi Deixa muito, 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 muito like E se inscreva no canal Me siga no Instagram Mais uma vez Aparecendo aqui Para não esquecer E está pronta a casa Era isso Vem aqui comigo agora Pessoal Olha como ficou a casa aqui dentro Olha, esse espaço A casa aqui Sim, ficou esse pedacinho aberto Certo Você vai cobrir? Não, eu esqueci Deixa esse lado aqui, olha Não precisa Não precisa Vai tacar aí dentro Não Aqui já não precisa tacar não Aqui já tem Certeza? Vai, joga aqui dentro Deixa tudo aqui Depois nós vemos o que nós faz Olha, pessoal Então Vai voltar com ele ali, olha Com a câmera Então, pessoal Deixa eu descer aqui Deixa eu descer Aí eu quebro tudo Calma aí Opa Tá medo, né, pessoal? Quebrar Será que eu não vou cair aqui não? Não Acho que não Socorro Socorro, pessoal Ferrou pra eu sair daqui Não consegue Como você não consegue descer? É ruim aqui Por causa do papelão Não é pra não ser Ó, entendeu? Calma aí Então eu vou descer Até agora Desci Falei que eu ia descer, pô? Vou fechar no sacadinho aqui Aí o gato entra aí dentro Então Deixa muito like Ainda vai passar a noite lá na roça Lá vai estar muito frio Dá até medo, né? Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like E eu vou terminando esse vídeo Por aqui Até o próximo vídeo Falou É nóis E Fui! cerrinho É nóis Fui! Fui!